Vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN. Hoje eu converso com o Matheus, que vai nos atualizar aí essa questão do incêndio no Pantanal. Bom dia, Matheus! Bom dia, Israel! Bom dia a toda a nossa audiência! A gente já começa esse mês de julho com uma boa notícia em relação ao Pantanal. O número atual de focos de calor é um dos menores desde o mês de junho, quando os incêndios começaram a se intensificar. Nesse momento, 268 focos de calor estão ativos no Pantanal em nove propriedades. Esse número já chegou a ultrapassar a marca de 4 mil focos em um único dia. Então é uma redução expressiva de mais de 90%. Essa redução está relacionada à chegada da frente fria aqui ao estado, com as temperaturas caindo bastante. Em Corumbá, por exemplo, onde as temperaturas ultrapassavam os 35 graus, hoje os termômetros marcam apenas 15 e os ventos também reduziram consideravelmente. Outro fator que ajuda a explicar a queda no número de focos é a chegada de aeronaves que ajudam no combate às chamas. O avião KC-390, que é equipado para esse tipo de ação e tem capacidade para despejar até 12 mil litros de água, já foi acionado pelo menos quatro vezes durante o final de semana. Além das aeronaves, 82 agentes da Força Nacional estão ajudando no trabalho de rescaldo pelo solo para que os focos que foram apagados não reacendam. De momento, então, o cenário é positivo, mas ainda de alerta. No sábado, choveu em Corumbá, mas foi uma chuva bem fraca, que não chegou nem a um milímetro e não existe previsão de chuvas intensas na região. Então o trabalho de combate ao fogo e também de prevenção para evitar novos focos terá que ser redobrado. O que preocupa é que o momento de maior estiagem deve acontecer apenas entre setembro e outubro. Então a situação ainda pode se agravar novamente. Segundo dados do LASA, o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais de 700 mil hectares já foram queimados no Pantanal esse ano. Isso corresponde a mais que 4% do bioma inteiro. Então uma situação crítica. Agora a gente tem um cenário positivo com alguns dias de queda no número de focos, mas ainda exige muito alerta e muito trabalho no combate às chamas. Viu, Israel? A gente fica na torcida aí para que realmente possa chover de uma forma significativa para erradicar aí esses incêndios. Agora, ô Matheus, mas me explica uma coisa, menino. Se aqui em Três Lagos eu estou aqui tremendo de frio, você aí em Campo Grande só de camiseta? Vem cá, não está fazendo frio aí, não? Olha, Israel, aqui está friozinho sim, viu? O fim de semana foi bem mais frio do que está agora. Nesse momento eu estou fazendo 17 graus, a máxima para hoje é de 23. Eu não sou acostumado com frio, está difícil aqui para mim também. Mas hoje está mais ameno, está mais tranquilo do que no final de semana. Esse é o Matheus aí, o cara encara o frio de frente, está aí o Matheus encarando o frio lá na capital. Matheus, obrigado por você e toda a equipe da CBN, uma ótima tarde de trabalho, a gente se vê amanhã. Valeu, Israel, até amanhã. Valeu, vamos lá. Obrigado.